Tarde povo, vocês estão bons? Vocês estão bons, eu também Sejam bem-vindos ao canal da família Piloá Galera, o vídeo está começando hoje na parte da tarde E é um vídeo aí Diferente assim Nós já fizemos vários vídeos desse Com outros motorhomes Que estavam aqui E a galera voltou a pedir para a gente fazer Mais tour pelos motorhome Então Como a gente estava vindo os mesmos motorhome A gente não estava fazendo mais Mas a gente vai fazer um tour por este motorhome Aqui hoje Na verdade, eu sempre tive curiosidade Para conhecer um Santo Inácio Esse aqui é um motorhome, para quem não conhece Esse aqui é um motorhome Santo Inácio A Santo Inácio é uma das Vou dizer aí, uma das maiores empresas de motorhome Mais conceituada aí do Brasil Eles tem um estilo próprio deles de motorhome Aqueles motorhome tradicionais Aqueles motorhomes assim Com essa cama em cima da gabine Então É uma coisa que você vê na estrada É um negócio diferente É o estilo motorhome mesmo Que hoje está mudando Hoje está para micro, para van Mas os estilos motorhomes Desses estilos aqui Chamam bastante atenção E nós vamos conhecer Este motorhome Santo Inácio Que está aqui É de um casal lá de Santa Catarina De Concórdia Eles vieram nos fazer uma visita E nós vamos fazer um tour Pela casa deles aqui Beleza? Este aqui é o proprietário Eu esqueço o nome de todo mundo É Gilson? Gilson Gilson Aí ó Eu lembrei Este aqui é o Gilson A esposa dele A sua esposa é? É Sirley Sirley lá de Concórdia Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina E ele é o proprietário Dessa casa sobre rodas Maravilhosa aqui ó E nós vamos pedir Para ele apresentar para nós Começando aqui pela Vamos falar o veículo primeiro Que veículo que é este aqui? É uma Sprinter 1515 1515 1515 Ah tá A Santa Inácio Tipo assim Você compra o veículo no chassi Leva lá para eles E eles montam Faz a implementação Em cima do chassi Em cima do chassi Então esta aqui é uma Sprinter O modelo do Motorhome qual que é? Este é um 7,10 metros 7,10 7,10 No chassi da Sprinter Eles produzem até 7,80 Ah sim Até os 7,80 metros Ele é capacidade para quantas pessoas? É documentado para 4 4 pessoas Mas dá até para 5 Pernoitarem Dormirem né Porque você tem uma cama Lá em cima Tem a cama do casal aqui E ali na dinete Fira mais uma cama Mais uma cama E a categoria para dirigir ele? Categoria B Categoria B Categoria B A pessoa sempre nos pergunta Galera É o seguinte Motorhome Pode ser que nem a minha É uma F4000 Ou um caminhão Se você dirigir uma F4000 Teria que ser categoria C Mas como é motor casa Veículo de recriação A lei mudou em 1911 Em 2011 A lei foi mudada Então veículos Veículos até 6.200 quilos E até 8 passageiros Mais o motorista Pode ser categoria B Você pode pegar um micro Desse daqui Que seria categoria D No caso Não sei D ou E Se ele tiver documentado Como motor casa Pode ser categoria B Até 8 passageiros Mais o motorista Ele é diesel ou gasolina? É diesel Faz quantos quilômetros Mais ou menos Com litro? Eu tenho feito a média Eu tiro a média De 8.5 8.5 8.70 Mais ou menos 8.7 Então faz bem Então Faz bem Às vezes tem Às vezes consegue Trechos bons Que você faz Dá até 9 Consigo fazer Com ele Certo E aqui na parte de fora Aqui ó Vocês já podem ver Que tem um todo grande Aqui ó Um todo bem Grande Extenso Tem uma cozinha externa Essa cozinha externa Eu achei bem legal É... Mostra pra nós lá Gilson Como que funciona ela É verdade você tem Deixa eu soltar aqui embaixo Que ela tá Ela vai aqui ó Deixa eu Tirar isso aqui Só tocar assim Pra guardar É só Levantar aqui Olha aí galera Que legal Olha aí Esse cano aqui Que ele É o cano onde vai A água né Depois que lava Aqui vai direto Pra caixa Vai direto pra caixa Pra caixa cinza Pra caixa É Aí ó Aí fecha aqui ó Olha aí Ninguém fala Que numa portinha dessa Tem uma cuba E um fogão É duas bocas Nem reparei São três bocas Três bocas Tira de novo Pra nós Ô Gilson Pra gente ver Olha aí Que legal Olha aí ó Aí tem a pia aqui Água quente e fria Tipo assim Puxando aquilo É que você tirou A parte do esgoto aqui Né Mas puxando já funciona Já para abrir Olha aí Olha aí pessoal Já puxou de lá pra cá E já tá funcionando O gás mesma coisa Você ligou Já funciona já Olha aí que bacana Show de bola Tá descendo água aqui Porque tá sem água Não é Tá descendo porque tirou A mangueirinha É Mas muito bacana Eu nunca tinha visto Desse formato Eu já tinha visto De puxar de gaveta assim né Mas de virar E guardar assim Eles fizeram desse modelo Justamente pra poder Ter a cozinha É Uma Tentaram várias maneiras E a maneira melhor Foi essa De adaptar Pra colocar a cozinha Num carro De 7 e 10 Que ele é um pouco menor Os outros são maiores Então permite você ter Essa cozinha de gaveta Certo Aqui na parte de trás Seria a Aqui a Tulia A Tulia A Tulia Tem as tréguas Tem uma máquina de lavada De 3 kg Da Electrolux Da Electrolux Mácaria grande também Dá pra carregar Até uma moto aqui dentro Sim Ele dá pra uma moto Cabe uma moto aí Cabe uma moto Mas tem Coisa tem umas Ele bota mais umas Tranqueirinhas Bastante coisa Cabe bastante coisa É Aqui a Tulia Aí o que mais tem Pro lado de fora aqui Tem uma TV Tem uma TV Aqui Aqui fica uma TV E ele anda com uma Antena É É tipo Sky né É É da Oi É do satélite Satélite né Teve a proximatura Satélite Tá Tem uma coisa mais pro lado de fora Pra mostrar pra nós Não Só no caso Do lado de lá Você tem Tem a parte Onde é a máquina Do ar condicionado Tem a parte Das Tulias Onde fica O inversor As entradas de água O botijão de gás Mas é normal Coisas normal né É Agora vamos lá dentro Vamos conhecer a parte de dentro Uma dica que eu vou dar pra vocês Pessoal Toda vez que você for visitar Um motorhome Tira os sapatos Tá Isso é uma dica importante Que a gente dá Porque a casa é pequena E suja Né Então tire os sapatos Aí ó Tá até escrito aqui ó Entre 100 sapatos E Lúna você fica pro lado de fora Entra e fecha a portinha Duda Olha aí pessoal Pro lado de dentro É gigante 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 Vamos começar Falando aqui da Dessa parte da frente A parte aqui no caso É uma cama também Mas a gente usa como sala de jogos Que a gente aí vai Vai jogando Vai jogando aqui Como somos nós dois viajando Então não tem muito que colocar Não precisa de uma terceira Terceira cama aqui Da terceira cama Então a gente usa Mais que Ah tá Ele tem três Ah tem outra cama Lá que eu vou mostrar pra vocês Ele tem três camas então É na casa tem são três camas Aqui tem uma cama Aqui também Porque aqui você tem Esse banco aqui Você tira Essa Ele vai levantar aqui ó Levanta Ah sim E aí o estrado Aquela coisa toda Vai junto os dois aqui Junto os dois Vira uma outra cama Vira uma outra cama Aí você pode Ou fazer a cama Com essas almofadas mesmo Essas almofadas Daquilo Ou usar essa aqui Ah tá Pra fazer a cama aqui Entendi Aqui você tem Essa mesa Que é uma mesa Ela é uma A mesa Que você pode Aqui você Ah ela tem uma regulagem aqui né Sim Você tem Nossa Tem um monte de regulagem Não é verdade Aqui você desce Aqui abre aqui né Eu quase entendi Oi E aí galera Oi Cadê a mesa Caramba E aí É o modo de viagem Nossa Que legal É o modo de viagem Bacana E esse sistema de guardar a mesa Embaixo dos Nunca tinha visto Aí tem os dois bancos giratórios Que se torna uma sala Aqui na verdade né Exatamente Ele te dá esse conforto De você ficar com a Aqui sentado Pra quatro pessoas Perfeitamente sentarem E conversarem Aqui Ficar aqui sentado Conversando E quando a gente está acampado Abre ali Puxa a mesa Deixa a mesa Já montada Já montada E ali a parte da gabine Que do jeito que está aí Nem parece que é uma gabine Na verdade né Nem parece que é A gabine do motorhome Olha que legal Show de bola hein Aí que é a parte de controlador Parte técnica né Aqui tem a parte da bateria né A carga da bateria Aqui de água potável Aqui água servida né Como a gente está ligado Ali faz 6% só E aqui é a parte dos detritos Ah tá Esse aqui é o controlador do boiler né Temperatura da água Aqui está água quente Tem Aqui da parte do inversor E aqui é o sistema No caso O nosso aqui Tem a escada automática Então você pode deixar ela automática Toda vez que a porta abre Ela abre Você fecha a porta Ela vai fechar Ou deixa ela aqui fixa Você não tem problema E esses dois aqui É no caso de veículos já maiores Que tem a O slide E aqui o Como também O todo O todo elétrico O todo elétrico E essa foi a configuração de sapata né Mas eu não tenho aqui sapata Então a gente tem E já fica O painel já Se você colocar qualquer coisa Você vai colocando os opcionais né Exatamente Ele já deixa meio que uma espera Nos carros pra Se você precisar Por exemplo Você não Você fez e tal Achou que a sapata está cara no momento Quer colocar depois E já tem As esperas pra poder fazer a sapata Ó Aqui a parte da Da cozinha Também bem bacana Também essa parte da cozinha É Aqui tem um fogão Esse é um fogão De três bocas O detalhe dele A vantagem dele É que se por acaso Você está aqui Fazendo alguma coisa E o fogo Apagar Em cinco segundos Ele corta o gás Ah tá Ele não deixa o gás Ficar escapando Certo Então a senhora está aqui A pia né A torneirinha também Parte da pia Os detalhes É que eu falo Assim Esses motorhomes De grandes empresas né Que nem a Santo Inácio no caso Os detalhes Que eles tem É muito legal né Esse esquema da pia Que nem Você baixou aqui Vira uma bancada né Você pode utilizar O esquema da pia Do fogão Isso é Isso é bem legal Isso aqui é bem bacana Esses motorhomes Bem diferente É aqui a parte dos armários né Até tem uma TV Aqui Aí a parte da geladeira Grande A duplex Duplex grande O micro-ondas Normal Não tem aqui Você quer passar pra lá Melhor pra você olhar É E aqui o box do banheiro Aí é separado né É Olha aí que legal pessoal Banheiro aqui é separado Aí aqui tem A outra parte Que é a parte do sanitário E aqui no caso É a terceira cama É É a cama do casal A cama do casal Olha aí que legal Diferente Assim do modelo Do nosso O nosso banheiro É no fundo E só tem a cama Na frente né E bem bacana Praticamente é o mesmo Tamanho do nosso O nosso dele dá Sete metros e meio Quanto dá isso aqui? Sete e dez Sete e dez Nossa é um pouquinho Mais comprido ainda É 40 centímetros É Olha aí ó Cama grande Essa cama Qual que é a dimensão Dessa cama aqui? Ela tem dois metros Ela tem a largura Praticamente do carro Dois metros e dez Mais ou menos Dois e dez Ela é bem confortável né É bem ampla Bem Olhando aqui o espaço Bem legal Aí tem uma passaportinha Aqui também Pra proteger Como que é a Dudinha? A Dudinha já aprendeu E eu não aprendi ainda A Dudinha já A tela pra proteção É isso aí ó Um super Super motorhome Os famosos Santo Inácio Show de bola Bem bacana mesmo E o Gilson ali Com a esposa dele Estão viajando aí Pelo Brasil E vocês tem um canal No YouTube também né Gilson? Tem É o Na carona do motorhome Na carona do motorhome Vou deixar marcado aqui embaixo Aqui ó Segue eles lá Que pronto Vocês vão passando Vocês vão fazendo vídeo De viagem Temos um vídeo Se é difícil Se é difícil pra entrar Em alguns lugares Não tem Ele realmente O que eu posso dizer A primeira experiência minha Com a Sprinter É o automóvel Realmente é muito fácil Muito Tranquilo dirigir Só que lógico Você tem que ter A saber que tem Um veículo mais alto Então Tem alguns cuidados Tem alguns cuidados Pra tomar né Tem alguns cuidados básicos Que você tem que ter E o seu no caso É um rodado duplo Tração traseira né É Rodado duplo Tem alguns desse tamanho Que eu já vi Inclusive já veio um aqui Que ele é rodado simples E tração dianteira Só que daí já dificulta Um pouco mais Depende do lugar Você acaba não conseguindo entrar Se é molhado Alguma coisa né Eu tenho aqui Aqui também Exatamente Nós temos o conversor Aqui na parte Aqui de Externo Você tem a ligação de luz Energia E aqui tem um conversor Automático Então ele dá Porque nossos equipamentos Aqui como é de Santa Catarina Tudo 220 E nós Você vai a lugares Que tem 110 A volta de 110 Às vezes Você aqui tem As duas né Então isso Facilita muito né Pra você Fazer a ligação Mas por acaso Se você tivesse Só 110 aqui A gente colocaria A tomada Ele automaticamente Ligaria no 110 E converteria né A energia Pra 220 Automaticamente Sem E durante a viagem Vai carregando Com o alternador Certo Então beleza Gilson obrigado aí Pela visita Obrigado por ter Mostrado o seu carro Pra nós aí E realizando também Um desejo assim Que nós Já seguimos A família Piruá Há bastante tempo E começamos a ver A construção Aqui do camping E foi muito legal A gente vê Do início Como a luta Deles aí E tal E eu tinha um desejo Realmente de vir Pra conhecer O espaço aqui Realmente vale a pena Espero que volte Ontem a noite Eu não filmei Você gravou Da costela ontem Vai estar no seu canal É eu gravei Então vai estar lá No canal dele Você vai ver a costela Que nós fizemos lá Bem bacana também Obrigado mais uma vez E quando quiser voltar A porta está aberta aí Tá ok Beleza Pessoal então foi isso aí Foi um tour Pelo motorhome Santo Inácio Espero que vocês tenham gostado Eu vou fazer no próximo vídeo Um tour Para aquele motorhome Artesanal Que é um Volare A 6 se eu não me engano Que é do Nando Aí eu vou fazer No próximo vídeo Vocês vão ver Como que é feito Aquele motorhome Beleza Então até o próximo vídeo Tchau Tchau